Hello, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha o meu cabelo aí, gente, tá sujo, mas eu tô amando que ele ficou tão bonito cheio. Então, gente, eu inicio aí a minha rotina molhando todo o meu couro cabeludo, tá? Tirando aí alguns resíduos e logo após eu venho com o shampoo. Esse é o que eu tenho lavado em todas as minhas lavagens, tá? Que eu falo pra vocês no meu vídeo de usadinhos da semana. Tirei um cravinho ali que veio junto e vou passando, gente, em todo o couro cabeludo. Precisei de mais um pouquinho de shampoo, então eu novamente coloquei aí na palma da mão e vim, gente, massageando o couro cabeludo. Tá assim rápido, gente, porque eu acelerei um pouco o vídeo, tá? Mas eu não faço assim tão rápido. E lembrando, tá, gente, que a massagem é com as pontinhas dos dedos, não é com a unha, ok? Então, logo após eu enxaguei e vim com a minha segunda lavagem aí, que foi com esse shampoo da L'Oreal, tá, gente? Ele trabalha no couro cabeludo, ajuda a dar espessura no fio, tá? E eu vim aí, ó, mostrando pra vocês, massageando bem. Deixei agir cinco minutos, tá, gente, no meu cabelo, esse shampoo. E logo após, né, de enxaguado, eu vim, coloquei minha toalhinha, gente, e ficou muito, muito limpo o cabelo, tá? Vocês vão ver na hora que eu for soltar aí, tirar dessa toalhinha, ele ficou assim, bem, é, fazendo cri mesmo. Porque aí no vídeo não deu pra vocês verem, mas olha só, gente, como é que ficou bem boladinho aí. Então, é, vou mostrar pra vocês a máscara, né, que eu vou estar usando hoje na minha etapa de hidratação. Estou testando, tá, gente? Nunca usei essa máscara. E eu tenho muitas amostras, aí eu vou ver se eu tiro um período agora dessa semana pra testar todas as amostras que eu tenho, ó. Vou estar usando essa daí da Haskell, tá? A de hidratação de mandioca. Ela tem uns pedacinhos, né, gente, como se fosse de mandioca, o cheirinho dela é bem gostosinho. Eu gostei do cheirinho e não dá pra vocês verem, eu acho, direitinho aí. Mas quem já conhece essa máscara aí, olha lá, tá vendo, gente, olha, os pedacinhos. Eu achei muito interessante essa máscara. Então, resolvi testar pra ver se ela também vai virar, né, um potinho na hora que eu acabar com um pouco de produto que eu ainda tenho aqui, tá, gente? Então, precisei passar um pouquinho antes pra tá, né, fazendo aí a penteabilidade, né, no fio. Porque o fio ficou muito, muito, gente, assim, bem limpo demais, muito lavado. Sério, ficou assim que eu fiquei até com medo, pensei que ia dar um B.O. Mas, depois que eu passei esse pouquinho da máscara e vim aí, ó, começando de baixo pra cima, tá, gente? A desembolar os fios, ó, rapidamente a máscara já deu emoliência, gente, ó. Passava deslizando a escova, ó, já desembolou totalmente. Muito boa, tá, gente? Eu gostei muito sensorial dessa máscara no meu fio. Gostei demais, é uma hidratação aí perfeita. Então, fui desembolando de um lado, de outro. E depois eu vim, né, gente, fazendo aí a massagem completa, né, nos meus fios. Vamos, aí vocês viram que eu dei, assim, bem uma... Uma desembolada bem boa, tá, gente? Então, vou mostrar pra vocês aí, ó, o que saiu, né, de cabelo na escova. Porque, geralmente, as pessoas, né, perguntam, ah, o cabelo cai muito, se o seu cabelo assim... Então, é isso aí, tá, gente? Que cai quando a gente lava os fiozinhos mesmo que tinham que cair, né? Que a gente sempre perde aí nas lavagens, nos tratamentos, ó. Foi somente isso aí. Bom, gente, depois eu vim aí, né, enluvando, gente. Eu tava rindo muito porque aconteceu um fato na hora do vídeo, mas... Releve e vamos dar continuidade. Vim aí massageando, tá, gente, o fio para que penetre, né, gente, todos os nutrientes que tem na composição da máscara. Vim aí massageando e logo após eu enxaguei, deixei agindo, né, a máscara pede 15 minutos. Só que eu deixei, gente, agindo somente 10, tá? Deixei 10 minutos porque eu tava com um pouquinho de pressa. Peguei esses fiozinhos também, gente, ó, que tem bastante baby hair, gente. Muito cabelinho novinho. E deixei agindo aí os 10 minutos. Então, meninas, é, voltei. Já lavei o meu cabelo, tá? Deixei agindo. A máscara diz, né, na amostrinha que é de 10 a 15 minutos, se eu não me engano. Ou é 15 minutos e eu que deixei 10 minutos, tá, gente? Não deixei muito tempo. E logo após ter enxaguado o cabelo, eu passei o condicionador, que eu esqueci de trazer aqui pra vocês, mas depois, na hora que eu mostrar o resultado pra vocês de todo o processo que eu fiz, tá, eu mostro pra vocês qual foi o condicionador porque eu deixei lá no box do banheiro, tá? Então, é, vou agora, gente, passar, né, esse creminho aqui que é da L'Oreal Eu Serve Liso dos Sonhos, tá? Esse aqui é um creme Extermina Freeze. Ele também tem proteção térmica, tá? Então, eu gosto, gente, de tá secando o cabelo com o secador porque deixa o cabelo mais alinhadinho, mais, né, acentuadinho e bonitinho. Então, eu gosto sempre de tá passando aí um protetor térmico. Não podemos esquecer de estar sempre protegendo aí, né, o nosso cabelo com uma proteção térmica. Então, eu vou tá passando esse daqui, vou bater o secador e depois eu vou mostrar pra vocês qual foi o resultado dessa hidratação de hoje e falar, né, gente, que é somente uma amostra e ver se realmente, quem sabe, vira um frasquinho, né, de máscara aí. Então, bora lá com o restante do processo aqui, secando o cabelo bem rapidinho pra mostrar pra vocês o resultado e falar tudinho pra vocês, contar tudo o que eu achei, qual foi, né, o resultado realmente que ela deu nos meus fios, ok? Bora lá? Já vou passar, gente, aqui, ó, um pouquinho, bem pouquinho, tá, porque o meu cabelo não gosta muito, né, de cremes, não. Eu gosto mais, assim, de tá passando coisas líquidas devido ao meu cabelo, né, gente, ser um cabelo, assim, fininho. Agora que não tá tão fininho, tá, gente? Eu sinto que ele não tá mais com a fibra tão fina, mas ele, assim, tem tendência a ficar um pouco oleoso, então, dependendo também, né, do creme, o meu cabelo pesa, tá? Então, pra não quebrar aí, né, o meu cabelo, eu passei já um pouquinho, vem o goro, olha, gente, ó, tá bem mesmo, é, desembarassante, ó. Ai, que delícia, gente, ó, já tá totalmente desembarassado esse cabelo, tá? Ó, não precisa nem começar daqui de baixo, ó, porque já está, gente, já todo soltinho. Eu gosto bastante desse produtinho aí da Elceve, então, vou dar só mais uma secadinha aqui, porque eu tô achando que tá um pouco molhado demais. E eu não gosto de ficar, assim, muito, muito, muito tempo, assim, num secador não, tá, gente? Então, vou dar mais uma secadinha aqui com a toalha mesmo. E vamos agora aí, né, com o secador. Vamos tá secando aí esse cabelo e mostrar pra vocês o resultado. Bom, meninas, voltei. Né, já troquei aqui o lookzinho mais ou menos, tá, gente? É, aproveitei, né, já tomei meu banho, depois de ter terminado aí, né, de fazer o cabelíteo. E vou falar pra vocês aqui o que eu utilizei, né, nesse dia de hidratação. Hoje, na minha etapa, é, de cronograma capilar, é a etapa de hidratação, tá, gente? Então, é na minha rotina, né, que eu falei que é um vídeo de rotina capilar. Eu fiz a enquete aqui, vou deixar passando aqui, que teve 100% aí, tá, de pessoas que querem que eu trago aqui. Tanto no canal, quanto lá no Instagram. No Instagram também eu coloquei uma enquete, tá, gente? Se lá eles também queriam, né, que eu fizesse e postasse lá também. Porque nem todos que me seguem lá, né, me seguem aqui no canal. Então, eu vou estar fazendo nas duas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. Bom, gente, eu mostrei lá ontem, né, no Instagram, que antes de dormir, eu vim com esse tratamento aqui, ó, da Avon. Passei somente na extensão dos meus fios. Eu vou ver se eu consigo salvar um pedacinho do vídeo, né, que eu fiz ontem, né, à noite lá, juntamente com eles, tá? Então, eu passei essa hidratação profunda aqui, que é o Boost, né, de hidratação. Que é oito vezes mais hidratação da raiz até as pontas. Hidrata sem pesar. E realmente, gente, ele hidrata sem pesar. É uma hidratação, assim, muito boa, tá? Porém, eu não passo ele no meu couro cabeludo, não, tá? Eu passo só na extensão dos meus fios, né? Vou deixar aqui paradinho um pouquinho, que às vezes tem gente que gosta de tirar o print, né, do produto. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas eu vou deixar passando o nome direitinho aqui também na frente, tá? E no dia seguinte, né, eu vim com esse shampoo, né, igual eu tô falando pra vocês. Já está aí acabando, ó. Já está quase acabando. Acho que já dá pra lavar, assim, mais umas duas vezes ou três, tá? Então, tô lavando com esse shampoozinho que eu já falei pra vocês. Que aqui tem cravo, tem depantol e, se eu não me engano, também tem óleo de rícino aqui dentro, tá? Um pouquinho. Só que, porém, gente, não é o óleo de rícino aquele que a gente compra na farmácia que as pessoas ingerem. O óleo de rícino que eu coloquei aqui dentro é o óleo próprio pra cabelo, tá? Então, coloquei aqui e também coloquei vitamina A, não é a monovinha. É a vitamina A mesmo, própria pra cabelo também, ok? Depois, gente, eu vim com o meu shampoo da L'Oreal. Gente, eu vou ter que colocar ele pra usar. Eu não ia encaixar ele na minha etapa, tá? Nesses tratamentos que eu estou fazendo aí de crescimento. Eu não ia colocar ele agora porque eu queria ver, assim, realmente o resultado daquele shampoo ali. Porém, eu já obtive, gente, o resultado daquele shampoo. Eu já fiz a medição. Eu tenho tudo escrito no meu caderno, tá? Do dia que eu comecei. Eu vou fazer um vídeo só mostrando pra vocês isso aí, tá? O passo a passo, né? Quantos que eu tava de centímetros de cabelo quando eu comecei. Porém, gente, às vezes é necessário a gente, ó, né? Fazer um cortezinho, dar uma paradinha nos fios. Pra que venha, assim, dar mais vida pro cabelo, tá? Então, infelizmente, né? Eu vou falar infelizmente porque ele cresceu bem. E eu vou falar pra vocês no vídeo. Só que cresceu com aquelas pontas bem fininhas. E a gente tivemos que fazer um acertozinho aí de pontas, tá? Então, por isso que agora ele está bem melhor, tá? E o desenvolvimento dele também está, ó, bem melhor. Mas não tem deixado de crescer, gente. Assim, tá ótimo. Vou fazer um outro vídeo só falando do que eu fiz, o tamanho, tá, gente? É tudo direitinho. Eu vou tá me organizando aí. Então, eu vim com esse shampoo. Esse daqui é um shampoo, gente, que dá muito resultado, tá? Ele é pra couro cabeludo, né? Trabalha mesmo aí diretamente no nosso couro cabeludo. Ele é próprio pra isso, tá? Traz espessura pros fios, né? Deixa o fio da gente bem forte mesmo. E eu vou tá usando ele, gente, devido por quê? Vocês sabem que não é um shampoo baratinho. E ele está vencendo, gente. Eu não posso perder essa preciosidade. Logo após, gente, eu ter retirado o shampoo, lembrando, gente, que eu deixei o shampoo agindo aí, né, no meu couro cabeludo, uns três minutinhos. Eu fiz uma gravação de eu estar lavando o meu cabelo, gente. Só que foi num outro aparelho que eu tenho, num outro celular. Eu acho que ficou um pouquinho. E eu vim, né, com essa máscara aqui, ó, mostrei pra vocês. Aí, né, no passo a passo. Eu estou testando, gente, que eu tô com muita amostra aqui em casa. Então, eu quero testar pra ver e anotar no caderninho quais vão ser, assim que for cabando algumas, que eu vou estar colocando aí na listinha pra tá comprando. E essa daqui, gente, vai ser uma das máscaras que eu vou querer, tá? Muito boa, tá? Gostei demais. O meu cabelo derreteu no enxágue, tá? No enxágue ficou, assim, aquela coisa mais gostosa. E ele tem umas partículazinhas, né, como se fosse mesmo aqui, segundo, né, a marca diz, né, da mandioca mesmo, gente. Muito bom. É, assim, pra etapa de hidratação mesmo, né, auxilia no crescimento. É pra cabelos opassos, tá? Cabelo que está sem brilho. Então, ele traz esse brilho, né, e traz crescimento. É a primeira vez que eu tô testando essa máscara aqui, tá, gente? Eu nunca usei essa máscara aqui da Rasco, tá? E eu super amei. Eu já quero, né, uma aí pra mim. Com certeza ela vai virar um frasquinho, né, que seja daquele pequenininho. Porque, né, vou evitar comprar muito coisas grandes. Então, usei ela. Deixei agindo 15 minutos, não. Deixei agindo 10 minutos. E logo após, né, eu vim aí batendo o secador. Mostrei tudo pra vocês. Mas, né, passei esse produtinho aqui, ó, que é o Eu Serve Liso dos Sonhos. Porém, gente, esse produtinho aqui, eu acho que me deu, assim, um pouquinho de diferença na hora de bater o secador, tá? Eu senti o meu cabelo encorpado. Coisa que eu não senti na máscara quando eu enxaguei. Eu senti a leveza da hidratação. Então, tava bem emoliente. E quando eu sequei, antes de secar o secador, que eu passei, ele tava, assim, suave. Mas depois que eu passei isso aqui, gente, e bati o secador, eu achei que deu uma encorpada. Eu creio que deve ser porque ele tem queratina vegetal líquida, mais manteiga de cacau. Então, pro meu cabelo, deu uma encorpadinha quando eu bati o secador juntamente com esse produtinho aqui da Eu Serve, cabelos lisos e longos. Lembrando, gente, que esqueci de falar com vocês, né, que eu passei esse condicionador aqui, ó, gente. Não pode esquecer do condicionador, que é pra selar todo o tratamento aí no nosso fio, tá? Então, eu usei esse daqui, que é o Volumex, né, babosa. Esse aqui é da marca Super Poderosa, tá? Condicionador mais volume. E por último, gente, o que eu tenho usado no meu couro cabeludo, né, após, né, lavar os cabelos, eu uso esse tônico aqui, ó, tá? Só que eu não gravei passando ele, gente, porque eu esqueci de passar hoje esse tônico. Como eu vou estar lavando, né, novamente o cabelo agora, lá pra quinta-feira, então, é, quarta-feira à noite, isso, quarta-feira à noite, eu já passo ele, durmo com ele e lavo no outro dia, sem problema nenhum, né, gente? E esse daqui, gente, é o resultado, ó, vou mostrar aqui pra vocês como esse cabelo tá, gente, ó. Olha o brilho. Ó. Gente, o cabelo tá bem, assim, leve, tá? Mas ele tá com muito volume. Eu achei, gente, que o meu cabelo, ó, ele está com bastante volume. Esse tratamento de hoje me trouxe muito volume e é do jeito, assim, que eu gosto. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou atrás. Música Música Meninas, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um beijo. Fique com Deus. E Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Tchau.